Então vamos começando o nosso programa que tem muita informação pra você e agora a gente começa falando sobre o Ministério da Saúde vem alertando sobre os cuidados que devemos ter com a febre Oropouche e nesta semana a pasta voltou a chamar a atenção de um público específico vamos saber mais detalhes na reportagem de Júnior Medeiros Com sintomas bem semelhantes a dengue a febre de Oropouche, doença também transmitida por meio de um mosquito pode trazer sérios riscos à saúde gestante de nove meses, a Juliana desde o início da gravidez busca diariamente manter alguns cuidados em casa Os meus cuidados são desde o início da gravidez, principalmente em relação a mosquitos manter aqui em casa sempre um ambiente limpo aqui tem um quintal, então eu fico sempre buscando estar limpando o quintal não deixar acumular mato, nem água a questão da vestimenta, né? eu sempre procuro, se eu for pra um lugar mais aberto onde eu vou ter contato também com mosquitos, com outras coisas eu vou com a roupinha mais coberta e também utilizo o tempo inteiro repelente e é um repelente específico, né? que tem icaridina tô sempre em contato com minha médica pra ela poder saber a relação das vacinas que eu posso estar tomando então todas as vacinas que foram me permitidas durante a gravidez eu busquei, tá atualizando esse cartão de vacina e agora continuo nos cuidados e esperando a minha baby, que tá bem pertinho de chegar Assim como a dengue, a febre de Oropouche também vive uma explosão de casos em 2024 no Brasil Segundo o Ministério da Saúde, até o último dia 7 de julho foram confirmados 7.044 casos da doença no país alta de 743% em relação ao acumulado de 2023 quando foram 835 casos Este médico infectologista explica o que é a doença Ela é uma arbovirose, tá certo? Ou seja, ela é uma doença causada por um vírus e é transmitida por artrópodos mais especificamente pela fêmea de um mosquito como acontece, por exemplo, com zika, com dengue e chikungunya Ela apresenta sintomas muito parecidos com essas outras 3 arboviroses que eu acabei de citar A doença não tem tratamento Então o que nós damos ao paciente é suporte e tratar o que nós chamamos de sintomas Então os chamados medicamentos sintomáticos Em abril, a Secretaria de Estado da Saúde tinha confirmado 8 casos de febre oropouche no Piauí sendo 3 em Teresina e 5 no município de Amarante A doença pode causar alguns sintomas como tontura, calafrios, sensibilidade à luz, náuseas, vômitos, diarreia, manchas pelo corpo e coceira Não há um tratamento específico para a doença E assim como para outras arboviroses a pessoa precisa de repouso e acompanhamento médico O diagnóstico da febre de oropouche é feito em laboratório e além dos sintomas, o paciente pode ter o sistema nervoso central comprometido Para as autoridades em saúde, alguns cuidados são fundamentais principalmente as gestantes Casos de microcefalia em bebês também podem estar associados à febre de oropouche E um dos locais para onde o vírus pode ir é o sistema nervoso Desses quatro que eu citei, dengue, chikungunya, zika vírus e febre doropouche Dois apresentam maior especificidade pelo sistema nervoso Exatamente o zika vírus e exatamente o febre doropouche Cuja transmissão pode acontecer da gestão É nessa reportagem que a Juliana está gestante citou o repelente com o icaridina Que o icaridina é o nome dado a uma substância que foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como eficiente na proteção contra insetos Em especial o Aedes aegypti Por isso ela tem sido utilizada como um princípio ativo de repelente e protetores solares Então não basta usar só o repelente É preciso fazer uso corretamente para se manter protegido É bastante importante, né gente?